Vamos mudar um pouquinho do assunto da política, vamos falar aqui de novo sobre o teu trabalho aí de estética, né, os procedimentos que são feitos, eu queria que você falasse como aqui você atua mais na cidade de Pedreiras, porque tem residência, como é a procura aqui na cidade de Pedreiras, é grande? Graças a Deus hoje a gente tem um número grande de pacientes, eu não atendo só em Pedreiras, atendo em Bacabal, atendo em São Luís, às vezes atendo em Teresina, e graças a Deus as pessoas são muito, assim, agradecidas com o meu trabalho que eu consigo desenvolver, não sou o melhor no que faço, tento ser melhor no que a Maiana é capaz de fazer, mas na área pode ser que eu não seja melhor, mas eu tento sempre dar o meu melhor, trabalho com responsabilidade, em primeiro lugar com a minha consciência, porque trabalho não requer apenas o financeiro, requer também consciência, entendeu? Porque às vezes tem profissionais que como estão conhecendo a área, podem dizer assim, ah, visam lucros, entendeu? Eu não viso só lucro, porque graças a Deus eu não dependo só da odontologia, entendeu? Eu, graças a Deus, tenho outras coisas que eu posso me manter, então assim, eu não vivo só da odontologia, não vivo só da estética, e hoje às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, Maiana, poderia ser um preço melhor, fulano de tal tá fazendo mais barato, aí eu fico, meu Deus do céu, eu não tô visando só lucro, entendeu? Além do lucro, vem aquela consciência de dizer assim, não, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo como tem que ser feito, eu vou usar os melhores produtos e vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, entendeu? Porque eu não viso só lucro, Maiane, nenhum profissional pra ele ser bom, pra ele ser bom, ele deve visar só o lucro, ele deve visar, é, tipo, o agrado do paciente, a gente poder melhorar a autoestima dele, devolver a autoestima do paciente, é, tipo assim, Porque tem, atrás daquilo que as pessoas chegam no teu consultório e querem melhorar, atrás de tudo aquilo, às vezes vem uma pessoa que sofre de ansiedade, de depressão, que tem problema no casamento, que tem problema na vida em si, entendeu? E, às vezes, procura a gente querendo melhorar, querendo devolver a autoestima, querendo devolver a vitalidade daquela pessoa, entendeu? E a gente tem que pensar, principalmente, não é só no lucro, em dinheiro em si, a gente tem que pensar é na qualidade de vida do paciente depois do consultório. Até porque a questão de estética, então qualquer erro, né, pode deixar ele... Isso, ainda mais no rosto, né? Porque uma coisa é embaixo da roupa, esconder. E no rosto. Outra coisa no rosto. Pois é. Falando sobre a procura em pedreiras, você não atende só o público feminino. Não. É, porque o pessoal, às vezes, acha que é só, ah, mulher não, botox. Não, gente, a Maiana atende homem e eu já vi isso. Fala pra gente, Maiana. E a procura, o público masculino, como é ainda essa procura? É, o público masculino é grande, embora seja aquele público que, às vezes, chega assim, Maiana, marca pra mim no horário que não tem ninguém. De noite. De noite. Marca pra mim no horário que eu não consigo, que eu não consigo ver ninguém no consultório. E é assim, porque tu sabe que o público masculino é mais machista. Acha que a questão da estética é mais voltada pro público feminino. Mas voltada pro público feminino. E assim, eu tenho, graças a Deus, uma larga de pacientes masculinos que procuram o nosso trabalho e, graças a Deus, tem dado certo. Eu vi até que você fez no Bruno Chinoda, em São Luís, né? Aqui em Pedro também tem outros que procuram, mas querem ficar no anonimato. No anonimato, justamente. Dos procedimentos que você realiza, eu acho que qual é o que mais, você mais faz desses procedimentos, né? Assim, o que eu mais faço, tanto no público masculino, quanto no público feminino, é botox. Assim, é o campeão. E esse procedimento, Maiana, assim, ele leva quanto tempo pra ser feito? Aqui em Pedreiras tu realiza esse procedimento onde? Assim, eu atendo na Clínica Leão 13 e também atendo no consultório da minha mãe, que também é meu. Certo. E aí a gente faz essa parceria. Atendo tanto mulheres quanto homens. E... O procedimento leva em média quanto tempo? Em torno de 5 a 10 minutos, no máximo, o botox. Gente, super rápido. É super rápido, o botox é rápido. Aí o preenchimento é um pouco mais demorado, porque envolve harmonização facial, a gente vai ver os pontos. Que realmente precisa em cada pessoa e assim vai. Certo. É quando as pessoas procuram, né? Pra fazer esse tipo de procedimentos estéticos. Geralmente elas falam o quê? Que não estão satisfeitas com alguma coisa? O que elas falam mais quando lhe procuram? Quando me procuram que não estão satisfeitas, que tem alguma lei de expressão marcando. Ou que o marido tá reclamando que ela tá ficando velha. Ou que a mulher tá reclamando que tem alguma marquinha. E assim vai, entendeu? Geralmente pessoas que querem realmente ter uma autoestima mais elevada. Que querem melhorar. Porque nunca é tarde pra melhorar, né? Sim, sim. O que é bom sempre pode ser melhorado. É, em relação ao procedimento estético, a gente sempre tem que procurar melhorar quando ainda está em tempo. E ainda está em tempo como assim, Maena? No sentido de que, se eu deixar as coisas ficarem muito além do que elas acontecem, o que pode acontecer? O ser humano, depois dos 30 anos de idade, a produção de colágeno, ela cai e vai lá pra baixo. Aí assim, quanto mais cedo eu começar a tratar, fazer um botox que é preventivo, fazer um preenchimento no lugar que eu acho que tá precisando melhorar. Quanto mais cedo, melhor é. Quanto mais tarde eu começar, pode ser que só o botox não resolva. Que aí eu tenho que atribuir a outros tipos de procedimento, entendeu? Mas o cedo que você fala, tipo, a partir de quantos anos? Não tem idade certa pra começar a fazer estética. Não existe idade certa, tá? Porque com 20, 25, 30. É desde o momento que tu achar que tem necessidade de alguma coisa, ou a partir do momento que começa a marcar em algum lugar. Aí é o momento certo de iniciar. Não existe idade certa pra se começar a fazer estética. Certo. Eu acho que algumas perguntas aqui a gente já até respondeu. Perguntaram sobre, os procedimentos são caros, mas isso daí varia muito, né, Maena? É, vai depender muito. É muito relativo. O que é caro pra mim, às vezes, não é caro pra ti. Às vezes, o que eu priorizo na minha vida não seja o que tu priorizas, entendeu? Então, assim, vai. Não existe essa questão de, ah, porque é caro pra mim ou que eu não posso pagar. Então, o que eu aconselho é, geralmente... É bom sempre fazer uma avaliação, né? Isso, marcar uma avaliação. Ligar ou pro contato da funcionária lá da clínica, ou pra clínica Leão 13, que, inclusive, ao meu ponto de vista, é uma das melhores clínicas da região, completa, e que agora vem com a questão de que a gente tá aumentando, graças a Deus, o nosso espaço. Além de tá ampliando, vai vir agora a questão da ressonância magnética, que não tem, né, ressonância magnética, e uma série de outras... Novidades. Isso. Que fiquem stand-by.